Eita, o que é isso? É quando você quebra uma regra, entendeu? Seu policial! Fala, senhor. Fala-se tudo. Mano, aprende. Esse cara de pé de pato aí já tentou me assaltar. É nóis, obrigado. Tá? E ele deu um tiro pro alto também. Valeu, mano. Tranquilo, eles já estão acabando já. Tá, mas aumenta a pena dele que ele deu um tiro pro alto. Policial, se a prender meu carro, vocês vão ter mais... O cara tá bravo, turma. Quero ir lá na delegacia denunciar ele. Vai lá, na DP lá pra lá, deixa ele levar pra lá. É pra eu te acompanhar, seu policial? Vamos lá. Vamos lá que eu vou denunciar. Ai, que coisa mais boa. O cara tá bravo ali dentro da viatura, turma. Vai tomar advertência aí, tá falando. Com licença, com licença. Onde eu paro, seu policial? Aí eu... Posso ir lá fora, filhão. Não, eu vou fazer uma denúncia aqui. O policial falou pra eu acompanhar. O policial... Aí, ó. É esse cara aí, ó. Esse cara aí. Fala pra mim, fala pra mim. Eu vi a polícia prendendo ele mais cedo, seu policial. Ah, tira ele e pode prender esse vagabundo aí. Tem. Pode tirar isso aí. Eu quero contar o que ele fez. Não bate. Pode falar pra mim. Eu quero contar o que ele fez comigo. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Começar de ver ele de ódio. Calma, 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 calma. Aí, seu policial. Eu vi ele, né. Ele colocou arma entre minhas nádegas. Ele colocou arma na minha nádegas assim. Nossa, não acredito. E falou assim. Agora você vai dançar. Eu falei. Você tá ficando louco, cara. Para de me humilhar, cara. Eu falei. Para. Nas suas nádegas? É. Eu quase me defequei, polícia de medo. Você tem ideia? Sabe? Eu não fiz. Mentira. Mentira. Eu nem arma dele. Vamos levar preso. Acompanha pra mim. Vamos lá. Tem prova. Tem prova. Tem prova que você tá sendo preso, cara. Cadê? Tá sendo preso. Polícia, posso dar uma nele, seu policial, por favor? Pô. Dá uma. Solta ele aí, Steve. Dá uma na nuca dele aí. Se dá em mim, eu vou buscar você até o inferno. Quando ela erra. Eu... Aí, rapaz. Você tá rindo o quê, rapaz? Mano, chama o outro Steve para falar lá que eu não sei de nada. Chama o outro Steve lá. Chama o outro Steve de branco lá que eu tiro. Cê gosta de assaltar os outros, meu. Não, não. Tô falando, mano. Cê gosta de assaltar os outros, meu. Hoje da cara. Agora eu quero ver, rapaz. Agora eu quero ver se você é homem. Chama o outro Steve lá que eu tiro lá. Steve de branco. Steve de branco. Vem cá. Vem cá. Olho no olho, meu truco. Vem cá. Vem cá. Ninguém sabe de bagulho. Não, rapaz. Ô Steve de branco. Calma aí. Calma aí. Ah, rapaz. Eu tô ficando... Ô cornei. Também é o cornei no meio da cana. É isso, cara. Pera. Para. Leva esse no demônio pra lá, pô. Não. Minha algema não, ué. Pera aí. Me diz algema aí, seu polícia. O cara algema é errado, rapaz. Eu vim denunciar. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vamos embora. Leva esse diabo, essa alma ruim. Esse satanagem aqui. Núvidas, guerreiro. Esse guerreiro tá aloprando, batendo em militar. O policial deixou eu bater. O policial deixou eu bater. Ô, comando. É assim, ó. O cara... O cara... Meteu a voz de assalto no guerreiro aqui. Que cara. Apontou a arma aí. Não sei se vocês eram isso. Cheguei, cheguei. Aham. Entendeu? É. O abuso aí, o cidadão. Não tá fazendo nada mais do que o... Do que o errado. Pode levar esse... Eu vim denunciar, ó. Ele é o denunciante, comando. Ele é o denunciante. O que fez toda essa baixaria... É o de lá. Eu vim denunciar, seu polícia. Você tá confundindo as bandas. Eu bati nele que eu tava com raiva. Piro. Você tá com cheiro de merda, Guilherme. Ah, esse polícia é forgado, hein? Leva esse monstro da mim. Cara, eu não fiz nada. Vocês deixaram eu bater. Eu acredito em você, pô, mãe. Não, não é questão de acreditar que eu... Não, cara. Isso não faz sentido. Oxe, por que que tão me prendendo? É, pô. Não tem que fazer, não, pô. Eu não posso só desacartar, entendeu? Ordem do Superior. Não, não. Pera aí, cara. Que que é isso? Por que que eu tô sendo preso? Bora, bora. Porque o comando quis. Ah, não. Esse cara tá de palhaçada, velho. Solta esse marginal. Solta esse marginal. Filho, amor de Deus. Ae, obrigado. Ae, cara. Ae, cara. Tome esse tiro aí, ó. Furgado. Teria a minha hora, turma. A hora que ele deu as costas e tomou uma pimbada. Nossa, olha a minha vida ali. Ficou só um trinquim. Deixa eu correr, turma. Os policiais vão vir atrás de mim. Eu matei logo o comandante do negócio. Vai vir os PM da cidade, tudo atrás de mim. Eu tenho que desfazer desse carro. Ó, cara. Quer trocar de carro? Eu joei, né? Bora. Então bora. Ae, troca feita. Valeu aí, viu? Tá bom. Mas se eu beijar daqueles dois ali, eu não dou 5 minutos, turma. Rapaz, turma do céu. Rizando aqui no meio do vídeo aqui só pra falar pra vocês que saiu batalha de youtubers eu contra o muçulmano lá no canal do muçulmano. Ele já saiu hoje às 7 horas. Então já saiu lá. Já clica aí depois no link da descrição. Fica com um pedaço aí da minha batalha maravilhosa. E aí, maluco? Sua viatura aí, cara? Olha o cara tentando roubar a viatura. Tá trancada. Olha ali os polícias ali, ó. Tá ouvindo aí a polícia? Tá na escuta aí? Levanta a mão. Ah. E você tá ouvindo, polícia? Você tá falando? Levanta a mão. Você tá sem voz? Levanta a mão. Mas o que é isso? É mímica? Você não fala não, cara? Faz um jóia aí pra eu ver se você tá falando. Eu que não tô ouvindo então. Ah! Tô pera aí. Virou mímica, turma. O trem aqui, pera aí. Fala aí, e agora? Agora tu tá me ouvindo? Aí, ó. Aí. Aí, eu não tava ouvindo vocês. E a Karol, não vai ajeitar aí? Vamos, vamos ajeitar. Ô, valeu. Mas você quer ir pra onde, cara? Fala pra nós. Pra praça. Explosição é gente boa, vovó. Será que vai ter rir? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Mas diz aí, cara. Você entrou aqui pra quê, cara? Ah, cheguei agora, né? Na cidade, hein? Os caras a gente morre. Não, 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 não. Tira ele, tira ele. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô trouxa. Entra aí na viatura aí. Vambora, vambora. 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 Vamos levar ali na praça ali, bro. O polícia quer dar carota, hein? Vamos levar ali na praça ali? Vamo ali comigo ali na loja de roupa. Todo mundo. Eita. Toma. É, que isso? Que isso, rapaz? Que isso, cara? Mota trancada dentro do pé, rapaz. Você tá me entendendo aí, meu trota? Que isso, rapaz? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Não enxuta a moto dos outros. Vai lá, cara. Vai lá a trancadinha, porque a gente tem que ir agora, cara. Tá, valeu a carona aí. Valeu, valeu. Toma! Toma! Ai, ai. Esse negócio de roubar a moto é muito bom, turma. Pelo amor de Deus. Você dá a bicuda do cara pra mim. Pra mim, a melhor coisa que tem aqui no jogo é isso. York faz tempo que eu faço isso, viu? Olha os caras aqui. Toma! Opa, sem querer. Ai, ô, otário. E aí, meu parceiro? Moto top aí. Toma! Toma aí, pilanta. Vagabulo. Ó, ó, ó. Vou arrombado. Vai roubar a moto do cara não, rapaz? Aí, o cara roubou a tua moto aí, rapaz. Fala aí, meu bichote. Toma! O diverge é anti-RP. Só pra ficar ligeiro aí na situação. Já tá falando já, rapaz. Toma! É, mas Deus. Ah, mas vai aí, ó. Vão anti-RP aí, ó. Não foi anti-RP, né? Esse de moto fica passando, tá no chute em todo mundo também. Tá lá me mexendo. Olha, 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 olha. É outro otário. Tá vendo, Adeyami? Esse cara tá querendo me roubar, ó. Faz tempo já. Faz tempo, Adeyami, que esse cara quer me roubar aí, ó. Fui lá me vingar, acertar as cotas com ele. Quer dar uma de Paulinho louco, cara? Quer? Quer dar uma de Paulinho louco, você? Eu não quero dar de ninguém, tá? Primeiramente você me solta, que o cara aqui tá errado, não sou eu. Nossa, uhul! Aparecendo o vídeo do Paulinho louco, eee. Vou aparecer no vídeo do Paulinho louco, eee. Eee, coisa boa, hein? Manda salve, Paulinho, vai. Tá salvado. Agora você leva lá embaixo, lá. Não. Sim? Então vou te levar lá embaixo. Bora, Burguinha, bora. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Não. Você me adora, você me gosta. Então me deixa lá embaixo. Eu não, eu, eu, eu não vou fazer nada de errado. Primeiramente o cara é que me mexeu. E aí? Você vai querer negociar ou não? Cê não me bane, tá? E eu não entro num processo aqui com você. Beleza? Bora, cara. Bora. Bora o que? Me solta aí. Pelo amor de Deus. Deve ser chata. O que que sua mulher tá querendo? Pô, não tô entendendo. Ô, bane eu não bane, então. O que que é isso? Olha quem tá aqui, olha. Vai, fala uma coisa aí, cara. E aí, pessoal, beleza? Pô, deixa eu te explicar aqui, ô rato. Me roubaram, entendeu? E aí eu fui me vingar e chutei o cara, e a tua administradora não tá sabendo efetuar a aplicação correta do banimento. Aham, te mexeram, né? Não, me mexeram sim, e eu fiz a vingança contra o cara, entendeu? Primeiramente, você presta atenção, você presta atenção na situação. Não é porque eu tenho um rosto feio ou que eu recebi uma denúncia, que é eu que estou errado, tá bom? Tá, falei tô leve, né? Falei tô leve, né? Falei tô leve, né? Como? Hashtag falei tô leve, né? Como assim, tô leve? Ué, você tá militando aí por quê? Não, não tô militando, estou fazendo a minha correção contra a sua punição errada. Mãe vai ficar puta mesmo, tá ficando brava. Mas você tá vendo a te punindo aqui por acaso? Você tá me puxando aqui pra cima, né? Trazendo o ADM. Aham, mas eu tô te punindo. Eu tô te punindo. Ah, é o que parece, é o que parece, né? Fala, vai. Fala, vai. É o que parece, né? Você... Tá muito ridícula essa aplicação de banimento. Aham. Aham. Continua essa show. Não, não é show, eu não sou artista, tá bom? Não. Eu não sou artista. Você não é artista? Eu não sou artista. Não é artista. Eu sou um jogador. E você tem que me punir como um jogador. Ah, tem que te punir? Como eu não fiz nada de errado, como eu não fiz nada de errado, não tem punição. Quando eu fizer algo de errado... Fica tralhando na praça full, não é fazer nada de errado não, né? Não, eu chutei, eu chutei o meliante que se envolveu comigo. Aham, que te mexeu, né? Sim, sim. Aham. Faz o que? Só isso. Só isso? Eu quero entender a motivação pra eu estar aqui em cima. Ai, a mulher tá ficando brava. Cara, se tu tava zaralhando e ela te pegou zaralhando, sinto muito, ó. Não, ela não me pegou fazendo nada. Não, você é inocente cosplay do Paulinho louco. Você, ó... Cosplay do Paulinho. Você é um santo, você é um anjo. Obrigado, obrigado. Quer mais elogios? Ah, eu tô gostando. Eu tô um pouco acostumado já com os elogios, mas quanto mais melhor pra minha conta, pra você preencher meu ego, né? Mais melhor não existe, cara. Não existe? Mais melhor não existe. Ah, então. Mas isso aí é variação linguística, entendeu? Se eu soltar com o baianí, pode deixar o lá embaixo lá, por favor? Eu vou te deixar num lugar bem melhor, cara. Ah, você não vai, você não vai. Ah, eu vou. Quer ver? Olha, jararaca, jararaca. Para, para, cobra naja. Você para. Você para. Você me deixa lá embaixo lá. Você me chama do que, cara? Cobra naja, jararaca. Gostou? Seguinte. Ai, gostei, amei. Enfim, né, cara. Tchau. 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 Beijinho pra você. Beijinho pra você também, outro. Vou aparecer no seu vídeo? Ah, talvez, né? Você já apareceu no seu vídeo, cara? Sua fome é um sonho. Ah, então eu vou deixar. Vou deixar. Ah, teve uma vez que eu fui chamada de piriguete pra você. Obrigada. Piriguete? Aham. Ah, sim. Legal. Mentira. Tchau. Tchau. Que porra foi essa, pelo amor de Deus? Não entendi nada. A mulher ficou brava comigo? Pô, ela não ficou brava? Não entendi. Eu só não tava mexendo com ela mesmo, filho. Fiquei puto com ela não. A mulher é de cobrar naja, cobrar. Jararaca. Sai de dentro do freezer, rapaz. Tá f... Fichando. Sai de dentro do freezer, rapaz. Toma. Ai, ai, ai. Calma aí. Vou te tirar. Que que é isso, cara? Eu venho aqui pra sacar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Você tem que chamar a polícia, velho. Pera aí que eu vou chamar a polícia. Quero ver se eles vão acreditar nesse chamado, né? Aí, rapaziada. Otário, ó. Quis entrar numa envolvência comigo. Tá aqui ali dentro do freezer. Aqui é estilo bullying de filme americano. Fala aí, cara. Eu vou te matar, velho. Fala aí que você tem pra falar aí. Tá vendo, gente? Tá aqui ali dentro do freezer aí, ó. A gente tem que chamar a polícia. Eu vou matar esse cara aqui. Pra mim ele... Pra mim ele é um otário. Aí, rapaziada. Otário, ó. Quis entrar numa envolvência comigo. Taquei ele dentro do freezer. Aqui é estilo bullying de filme americano. Fala aí, cara. Fala aí que você tem pra falar aí. Tá vendo, gente? Taquei ele dentro do freezer aí, ó. Aí, turma. Não sei se vocês estão vendo. Taquei o otário dentro do freezer aí, ó. Pode mostrar o dedo meio aí agora. Mostra aí. Uma briga aqui, gente. Tem cara dentro do freezer aqui. Aí, ó. Aí, ó. Quer entrar no freezer também, rapaz? Espera aí que eu vou entrar numa briga aqui, gente. O cara acabou de falar besteira pra mim aqui. Espera aí. Calma aí, cara. É só pra criação, tá? Aí, turma. Não sei se vocês estão vendo. Taquei o otário dentro do freezer aí, ó. Pode mostrar o dedo meio aí agora. Mostra aí. Está numa briga aqui, gente. O cara acabou de falar besteira pra mim aqui. Espera aí. Eu virei blogueiro. Fala. Nossa. Quem que fez isso aqui? Aí, gente. Chegou as polícia aqui agora, ó. Calma, calma. Fui eu mesmo, polícia. Eu que joguei ele aí dentro aí. Beleza? Fica na moral, porra. Ó, ó, rapaz. Pera aí, gente. Vou matar mais um aqui. Vem cá, pai. Estica seu braço aqui. Aí, gente. Chegou as polícia aqui agora, ó. Fui eu mesmo, polícia. Eu que joguei ele aí dentro aí. Beleza? Ó, ó, rapaz. Pera aí, gente. Vou matar mais um aqui, pai. Irmão, como é que ele te botou dentro? Não foi aquele... Pegar o bagulho aqui e foi pra dentro, tá ligado? É, mano. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Valeu, God, hein, mano. Me salvou. Só pra você aprender, viu? Como é que é. Vai embora. Toma. Rapaz, você tá forgado aí. Mano. Eu vou te matar, viu? Otário. Cusão. 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 Tá ligado? Vai aí então, seu vagabundo.